Pescoço brilhando pra ter que ir no bus Os moleque tá um absurdo Essa safada tá pedindo tudo De longe eu vim, pra longe eu vou Olha a vida que nós conquistou Oh meu Deus, alguém é suor Oh meu Deus, alguém é suor De longe eu vim, pra longe eu vou Olha a vida que nós conquistou Oh meu Deus, alguém é suor Oh meu Deus, alguém é suor Pescoço brilhando pra ter que ir no bus Os moleque tá um absurdo Essa safada tá pedindo tudo Essa safada tá pedindo tudo Ela tá pedindo tudo Ei sapadinha Se que se quer sentar no palco E tá de amor Pescoço brilhando pra ter que ir no bus Os moleque tá um absurdo Essa safada tá pedindo tudo Essa safada tá pedindo tudo Essa safada tá pedindo tudo Ei sapadinha Se que se quer sentar no palco E tá de amor Se que se quer sentar no palco E tá de amor Se que se quer sentar no palco Se que se quer sentar no palco Se que se quer sentar no palco Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o baile não vai começar só agora hein Ó, ó, é o funk da quebrada carralho Barulhando tudo Barulho